3, 2, 3, 3 agora Ei, tira nervoso, não pode ficar nervoso na apenação Não, 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 não Eu também não ri lá na boca, tira, não, não, é vertrei, é vertrei 3 vezes, é vertrei, é vertrei 3 vezes, eu perdi aqui, não deu, não, não ficou bem, sim, meu irmão Mais uma partilha de atuação, aconha mais dedos Se não passa toda mais lei É o suicídio Caiu de branca Deu um som então Aí o seu Antônio fecha o jogo né Vou dar uma boninha para o seu Antônio Vai na boca E o jogo continua Olha o Antônio saiu da bola dessa Antônio O seu Antônio está enjoado, papai Vamos dar isso é mais melhor que difícil Não Como é assim? Derruba Matheus Deixa eu ver o que eu faço para o seu Antônio agora Vai ver Não tem jeito do jogo do seu Antônio Olha aí, olha aí Olha o Antônio tá aqui Olha aí Antônio, deixa ele em apuros Foi em pé Olha esse nuca Não sai, não sai Não sai, não sai Não tá colando É, ele é o jogo do jogo Ele é o jogo do jogo Cheap Que continua Ao maior eornal na porta É virar o próximo Que tempo a gente pode esperar ao voltar Que tempo vai fazer A deves da terra É, Matheus Beste A deves da terra Mas, os seus guru Bom, olha lá Ah, não tá ruim Antônio, você não mata, vai deixar na boca Boleza A bola vem aqui no seu gão, né? Não ganhou, né? Ah, não resolveu o seu Antônio, hein? Eita, seu Antônio, agora engoleu Olha o jogo do seu Antônio, eu não sei não, tá certo Seu Antônio, abusar de seu Antônio de pau Eita, seu Antônio 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 não existe bola de pequena Onde mais é que ele gosta Atenção, olha Olha o Bluto Olha o Bluto Quer cortar no mesmo Antônio? Queria cortar essa bola no mesmo Tira esse step aí Olha o jogo Sai um pouquinho É... Errou e sentou em... Não dispensa não, hein? Ela não quer dispensar Ela não quer fechar uma vida Pois é, e aí ela tá contra isso Também tem que fazer Pois é Pois é Isso aí tá junto com o Matheus, hein? Pois é É, Matheus Ganhou o jogo É Entregou Eu fui jogar pra matar Pra não ficar pregado assim É Perdeu o jogo Matheus ganhou Ganhei de novo, rapaz Ei, seu Antônio Você tá dando bobeira, Matheus Seu Antônio Você tá dando 200, seu Antônio Pois é, rapaz Ganha o jogo e perde Ganha o jogo e perde Ganha o jogo e perde Ganha Você tá dando bobeira, Matheus? Não, não é assim Então Depois de contar Acho que ficou 5x5, hein tio? Ficou 10x10, quer dizer Essa simulou 5x5 É É É É É É Pra desembarcar, então Beijo Puxa